olá meus queridos amigos do canal a filha dex eu sou o dex estou aqui hoje trazendo mais um vídeo de pessoas que estão comigo no meu dia a dia canais que estão comigo no meu particular e que estamos juntos dia a dia eu quero te desejar um bom dia boa tarde ou boa noite o que eu posso falar desta pessoa o ma oficial dois e resenhas nova versão e amar tinha um canal já razoavelmente em crescimento aí resolveu sair do YouTube deletou o canal canal monetizado ganhando de cada dois meses dois meses e meio o seu dinheiro e resolveu voltar e começar tudo do zero e aí está o canal dela em fase de ascensão essa é a minha amiga má eu quero mostrar a vocês aqui algum dos conteúdos né Olha ela tem muitas resenhas muitas 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 mesmo e ela ainda não monetizou né o canal mas para que todos saibam antes de monetizar ela já está com praticamente 10 mil visualizações do canal vamos dar uma olhada 174 mil visualizações no geral né e vídeos públicos 10 mil mais ou menos inscreveu-se em 27 de dezembro de 2021 essa é a minha amiga má ok vamos para mais um canal agora é mais um canal da tela para vocês vanilda pereira esse é o nome dela e muitos e muitos e muitos e queriam ser ela mas eu só tenho a dizer o minha amiga por isso que estou trazendo aqui para vocês como a primeira né a má e a vanilda são minhas amigas de particular estamos juntos quase todo dia a vanilda já está monetizada suas visualizações são boas né ela é meio muito polêmica ela é meio polêmica ela traz a verdade na lata ela não tem meio termo não a verdade para ela é na lata a manilda está aí com ela diz que não é resenhista mas ela se chama ela se diz comentarista mas o canal dela é de tudo um pouco ela traz tudo que José do Egito passou então fui buscar a iloá na creche bando de parideiras ele mentiu minha casa ele invadiu né invadiu sobre invadir a casa dela ela fala de cargalane fala de uma porção de canais né mas a vanilda é aquele tipo de pessoa que ela não se intimida fala com coisas que a maioria se intimida por isso que eu te admiro vanilda tá aí o canal dela sou inscrito com sininho ativado como em todas né e aquelas que o sininho tiver caído eu vou fazer novamente então este para quem não conhece é o canal da minha amiga da minha amiga a vanilda pereira mais uma amiga do dia a dia está comigo sempre o canal dela traz dicas estética beleza plantas e lives maria celeste dias é tô vendo aqui se não me engano um short um dia atrás se não vê né é a maioria dos canais eu vejo eles quase todo dia e eles aqueles que não estiverem vermelhinhos é porque eu limpo o meu histórico mas o que eu posso falar da maria celeste uma pessoa íntegra honesta batalhadora e que traz aí né seu cotidiano mas já está há um bom tempo no youtube se eu não me engano ó inscreveu-se 9 de janeiro de 2017 tem o mesmo tempo de canal que eu tenho minha amiga maria celeste dias e tem muito conteúdo viu muito 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 e aí ó e jabuticaba exposição de orquídeas ela gosta muito falar de orquídeas né mas é o conteúdo variado uma senhora já né e o que eu posso falar dela honesta sincero uma amiga que tá comigo sempre a gente se respeita a gente tá junto do particular também estou trazendo a vocês aqui alguns canais que estão comigo no dia a dia é ok e se vocês não forem inscritos ainda vou lá colaborem com os caras né assisto algum vídeo é a cito vídeo deixa o comentário de um joinha e se inscreva esses eu assino embaixo entendeu assino embaixo agora vamos para mais um canal mais um canal Miriam Larubia Vida Real bom a Miriam também é como os dois canais já de quem eu falei é uma pessoa já que está comigo há algum tempo ela faz lives e vídeos praticamente todo dia deve estar meio parada agora né tô vendo aqui o último vídeo dela há nove dias mas devido a mudanças né ela teve que mudar da sua casa foi para uma casa que ela tá construindo agora com muito esforço muita luta né Miriam é uma pessoa bacana que eu também já conheço há algum tempo ela tá comigo também no meu particular né a gente conversa quase que diariamente e eu indico o canal também da Miriam ela já está monetizada ganha o seu dinheirinho e está no YouTube desde 2011 essa já é veterana hein o seu canal ela mostra ali o número de inscritos 6 mil e pouco também sou inscrito com o sininho ativado vai lá conhecer muito legal o canal da Miriam eu sempre vejo alguns outros não né mas eu vejo com várias contas então tá aí ó ela tem mostrado feito lives né mostrando sua casa nova conversando com o pessoal ela é muito legal a Miriam tá deixando sem capa né aí tô vendo ela sempre teve as suas capas sempre deixou o canal com muita capa né e de um tempo pra cá eu tenho visto que ela não tem colocado capas ó pra você ter uma ideia o canal sempre teve capa ó de um tempo pra cá ela anda assim tipo preciso puxar a orelha dela minha amiga Miriam Larubia Vida Real vai lá conhecer eu garanto que você não vai se arrepender a Miriam também é como a Maria Celeste esqueci de falar nossa membra do canal né a Miriam também já também é nossa membra do canal já há algum tempo né então foi Malficial Maria Celeste Panilda Pereira e Miriam Larubia e eu também quero mostrar né mais um canal aí agora pra vocês que também é uma membra do nosso canal já das que ficaram né algumas vieram que eu agradeço e saíram né não sei por que motivo saíram mas cada um é dono do seu nariz né então vou mostrar a vocês mais um canal que é de uma membra nossa mais uma amiga a gente não se comunica muito mas ela a gente pertence a um grupo né de youtubers e a gente tá sempre por ali Rosana Barros moradora no Espírito Santo também já com um canal monetizado muito legal ela mostra as coisas do Espírito Santo né ela mostra muitas coisas né momento em Porto Seguro tá dando uma viajada né é centro histórico de Porto Seguro é é muito legal o canal da Rosana ela traz várias coisas também sobre o Espírito Santo né é moqueca de camarão vlog praia de manguinhos é óculos tem uma diversidade aí é Praça da Liberdade Igreja da Lagoinha ela tá dando uma viajada né e é muito bacana eu indico o canal da Rosana também pra vocês ela já está no YouTube há algum tempo inscreveu-se em 2013 né no YouTube já é também uma veterana e tamo junto com todos a Rosana também é nossa membra do canal e como não poderia deixar de falar né é nós temos três membros tínhamos quatro membros do canal uma saiu né a que eu agradeço até muito era a Solange Cláudia né e saiu né não sei por que motivo mas ela deve saber então é isso Má Oficial Vanilda Pereira Mirela Rúbia e quase ia quase ia esquecendo Rosane G. Lins Mouro Cantinho da Rosane G. Lins Mouro qual também está aí apresentada a vocês e vamos Rosane G. Lins Mouro Rosane G. Lins Mouro estamos sempre juntos minha amiga no particular e muito legal um canal de resenha veja aí ó ok o designer da Rosane e como eu digo sempre eu assisto com várias contas né mas eu sempre estou em dia com esses canais que estou mostrando a vocês que estou mostrando a vocês poderia deixar de mostrar a vocês Rosane é uma lutadora né tem o seu conteúdo aí baseado em resenhas de outros canais e também fala e também fala Chico Web Liceu Silva Tarcísio né no Ceará Rosane é uma pessoa muito bacana uma pessoa sensível que a gente tem se comunicado muito né e ela também enfrentou uma barra pesada aí na saúde né uma verdadeira guerreira lutadora vocês não são inscritos da Rosane opa sininho se vocês não são inscritos da Rosane escrevam-se e ative o sininho e clique em todas ok Rosane eu recomendo também a vocês fiquem na paz Deus abençoe estamos juntos sempre Maria Celeste e Rosana Barros vão conhecer esses canais que eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender canais bacanas canais de amigos canais que estamos sempre juntos ok e não poderia deixar de mostrar a vocês o meu segundo canal né esse agora sou eu o Dex o portal da resenha não poderia deixar também de falar do meu canal né portal da resenha trago umas resenhas para vocês não resenhas pesadas ou meia pesada resenhas leves aí é o meu designer né é falo sobre aquilo que o Chico Coelho fala falo sobre Simone Mendes da dupla Simone Simaria falo sobre a Anitta sobre a Cacau Schwartz falo muita coisa aí viu falo sobre o Eliseu Silva é sobre meu amigo Inderson Nunes né meu amigo modo é dizer né sobre Camila e Mota quem quiser conhecer vem cá conhecer é sobre o Gabriel né Gabriel Monteiro como vocês estão vendo aí ok é um canal já também monetizado já tem um bom número de inscritos mas a visualização é pouca porque eu mudei o nicho né o nicho era outro e eu mudei o nicho recentemente então até o povo se acostumar a visualização é pouca mas é o que eu gosto de fazer e é um passatempo para mim Deus vos abençoe venham conhecer esses canais que estarão presentes aí nesse vídeo que estou fazendo fazendo fiquem na paz e se não forem inscritos inscrevam-se nos canais brevemente estaremos fazendo mais alguma coisa neste tipo de divulgação né não deixa de ser né ok fui